oi pessoal tudo bem espero que sim estou aqui para falar com vocês alguns comprinhos que eu fiz um dos compinhos eu fiz no servi smart outros eu fiz no seabas então primeiras compras que eu fiz no servi smart eu comprei aqui esse pote de tomilho tomilho seco para temperar carne saladas ensopadas em geral eu gosto muito de tomilho dá um sabor especial os mestres de cuca sempre eu uso na televisão resolvi experimentar e adorei é então é custa 2,98 esse pote grandão dá um tempão eu comprei gostei sabe agora eu vou ter sempre que eu vou comprar mas o servi smart é mais barato quem quiser comprar ervas secas lá tem tudo tem salsinha tem cebolinha tem alho em pó cebola em pó tudo quanto é tipo de ervas assim as sequinhas tá manjericão então tá é depois vou comprar até eu comprei imagina que quando acabou seco eu não estou tendo aqui em ervas frescas porque agora é porque não tem horta né no inverno eu comprei também lá no cebis mart essa minha calça aqui custou 1,25 centavos da marca isadora então aqui eu uso assim é size tipo a tamanho tipo a começou pequenininha baixinha é baixinha eu sou muito gorda então eu uso tipo a porque eu tenho um pouco quadro e tudo então eu compro tamanho a ok é é eu comprei também outro dia só que foi da mesma cor foi bege mas eu queria comprar nude porém não tinha o meu tamanho né o tamanho a então eu comprei esse mesmo que é um servi smart deve ter comprado quase o mesmo valor assim lá no se não me engano acho que no ibc foi um 99 não tenho certeza mas caro não foi porque eu não compro nada caro então esse aqui custou 1,25 centavos da marca isadora a comprei também calcinha amarela mas não vou mostrar né gente para usar um reveillon e no seabas eu comprei aqui esse pozinho para temperar saladas e legumes da goia eu gosto muito gosto até mais que o salsão brasileiro gente eu gosto muito desse aqui eu uso meio pacotinho pela salada eu faço salada só para mim e o jorge e a salada aqui que eu faço um tomate só que eu pico porque é ruim de vergonha os legumes um pouco de alface, cebola, pepino a minha salada eu gosto mais de salada básica nunca salada um pouquinho diferente que eu gosto é a salada de maionese que eu faço com legumes né então eu comprei também esse chocolate aqui da lacta eu gosto muito de chocolate da lacta é o leite aqui eu interessei porque estava escrito assim ó nova receita mais sabor mais alegria eu vou experimentar de novo tem um tom com chocolate da lacta esse aqui o lacta ao leite eu tinha lá o lacta com mais amarguinho mas aí eu vou experimentar esse depois eu compro outro parece que está bem bonito aqui a foto parece que ele é um pouco airado olha aqui é do brasil para o brasil é mais de 100 anos de história lacta.com.br brasil na cidade idosa não sabia que a lacta tinha sido a fábrica da lacta tinha sido lançada na cidade idosa mas aqui eu quero ver mais recente enfim chocolate da minha cultura aqui eu gosto muito da lacta lacta é garoto são os chocolates brasileiros que eu amo aí tem aqui também é eu comprei também esse bom brilho aqui também com sabão da brilho muito bom para usar a panela para ficar brilhando muito brilhando por dentro e por fora e aqui fala o que você pode usar aqui você pode usar para limpar o chão pode usar para limpar churrasqueira móveis utensílios potes panelas mas fica escrito aqui tá vendo um desenhinho para quem não sabe ler só ver o desenho e da marca brilho que eu prefiro tá gente aí esse aqui só tem 4 esponjas tá com sabão eu gosto de comprar o pacote com 30 porque eu gosto de comprar o pacote com 30 que dura mais tempo né aí eu comprei também essa esponja aqui ecológica ok essa esponja ecológica aqui da scott bride green e clean achei interessante experimentar aqui eu não estou achando eu comprei também toddy o fio toddy do que nescau bem gostosinho não sei se eu já falei também gaga porque eu pensei que eu tava gravando com minha mesa não tinha apertado o play que não tava gravando não porque eu gravo no meu ipad eu não tava gravando nada bom se eu falei tô falando de novo se eu já falei tô falando de novo ver como que eu tô é esse aqui é o toddy que eu comprei também custo barato também não sei se é 3 e pouco ou 4 e pouco sei lá é eu gosto muito de toddy então esse aqui é o toddy que eu comprei eu comprei um tomilho e comprei também esse pózinho da goia pra colocar em saladas e vegetais meia calça chocolate da láctea bombrilho com sabão da marca brilho e também essa esponja ecológica aqui pra lavar vazio ok então essas são as minhas minicumprinhas que eu fiz ontem quando eu fui lá levar revista no seabras e também fui no save smart também que eu fui lá comprar um pouco pra filó que lá é mais barato e aproveitei ver alguma coisa né mas só que eu queria comprar uma roupa mas não achei nada bonito não então é isso minicumprinhas e aí você fica começando a comprar na semana do natal hein compra presentinhos e tudo então é isso beijos tchau tchau tchau